Eu sou a professora Eleni Morgenstern e esse é o canal do portal Art Design, que hoje está em Évora. Essa cidadezinha histórica encantadora que é conhecida como Cidade Museu. Nós estamos aqui em frente ao chafariz da Praça do Giraldo e logo mais vamos conhecer a Catedral de Évora e também um templo do período romano, século I. Vai ser muito legal! Nos acompanhe pelo canal do portal. Mas por que Évora é conhecida como Cidade Museu? Porque andando por Évora você se depara com a arte por toda a cidade. Évora faz parte do Circuito Megalítico, uma região com vários monumentos do período pré-escrita. Existem por aqui edificações da Antiguidade, construções da Idade Média, arquitetura barroca e arquitetura renascentista. Justamente ao lado do Museu Nacional Frei Emanuel do Cenáculo, nós temos a Sé de Évora. Essa é a igreja que congrega os estilos românico e gótico. E no seu interior vamos ver uma belíssima talha do período barroco. E aqui estamos passando pelo claustro da Sé de Évora, que nos dará acesso à Catedral. Legenda Adriana Zanotto E depois de uma longa escadaria chegamos aqui na Torre da Sé Catedral de Évora. Temos aqui uma vista panorâmica dessa cidade que é conhecida como Cidade Museu. Fica dentro de muralhas, muito impressionante. E aqui à minha direita já podemos avistar o tempo romano que foi erigido à deusa Diana. E vamos conhecer logo mais! E esse é o Templo Romano de Évora. É um dos mais grandiosos e mais bem preservados templos romanos de toda a Península Ibérica, tendo sido considerado patrimônio mundial pela Unesco em 1986. É um destaque da cidade, um cartão de visitas. E não só para Évora, mas também é um destaque para todo o país. Olhar esse tempo romano é incrível. É um regresso ao passado histórico e ver tempos que já se foram, que já passaram. É um dos mais importantes marcos históricos de Évora, se não o mais importante. Ainda hoje, essa construção, que tem cerca de dois mil anos, é conhecida por muitos portugueses e também estrangeiros como Templo de Diana. Essa confusão explica-se talvez devido a uma lenda criada no século XVII, que associava a construção do Templo de Diana em Évora em honra à deusa romana de Cássio. A história viria a revelar que, na verdade, o Templo Romano de Évora foi erguido para prestar homenagem ao Imperador Augusto, venerado como um deus, fazendo parte daquilo que seria o Fórum Romano. Foi modificado nos dois séculos que se seguiram, 2 e 3 d.C. e destruído, em parte, no século V, quando da invasão dos povos bárbaros. E por aqui, nos despedimos de Évora, essa cidadezinha histórica encantadora, a Cidade-Museu, que é cercada por essas imensas muralhas. E por aqui, nos vemos.